Fala pessoal do canal, tudo bem com vocês? JJ Garage trazendo mais um vídeo para vocês pessoal, nesse fim de tarde bonito Olha só, que fim de tarde bonito Trazendo para vocês mais um carro, mais uma avaliação, mostrando para vocês em detalhes Esse HB20 2014, 4 portas, Comfort, modelo 2013-2014 Hyundai HB20, fabricação 2013-2014 Mostrando para vocês o detalhe deles, acompanha o vídeo aí e bora lá para o vídeo pessoal Esse carro aqui pessoal, é um carro que eu acho um carro muito bonito, esse HB20 Esse carro é do meu sogro, ele pegou, ele trocou com o Prisma que ele tinha E aí eu já andei com esse carro bastante, já rodei 100km com ele E aí dá para falar mais ou menos um pouco, falar um pouquinho da motorização Das impressões ao volante desse carro, primeiro vou mostrar aqui a parte da frente dele Ele tem esse farol, esse farol aqui foi trocado recentemente, ele bateu o carro Mas é uma frente bem bonita né, farol de acrílico Tem ali a entrada para o farol de milha, que esse daqui não vem né Aqui ó, farol de acrílico Com o tempo ele fica, essa mancha aqui, não sei se dá para tirar para o lino Esse trincado ó, esse aqui ele não foi trocado, esse aqui é original ainda Então aí tem um carro, é um carro de aí, digamos 10 anos aí né, de uso Esse aqui não, esse aqui está novinho, esse aqui foi trocado Um carro de 10 anos de uso aí, 2014 né Estamos entrando aí para 2024 Aro 14 Aro 14 Não sei se é a medida dele, eu vi a ficha técnica dele, mas eu já esqueci Esse aqui é, ele está com um, um, sete, cinco, meia, cinco, 14 Ele está usando um sete, cinco, meia, cinco, 14 Aqui na lateralzinha dele não tem o borrachão aqui né, nada demais A traseira dele também é bem bonita né Tem a Copa HB20 aí, que os caras pegam os HB20 e deixam muito louco É um carro bem bonito O design dele né, na questão design é um carro top, top, top Depois eu vou mostrar o porta-mala para vocês Ali o nome HB20 né, Hyundai Esse carro já é Frex Ali tem a... Não acende ali, só que é uma faixa refletiva né Não acende, mas apenas uma faixa refletiva né E nada demais, a anteninha ali ó Anteninha aqui De rádio, de som né De som E é isso É... Essas maçanetas mano Eu não sei se foi colocado esse cromado, se é uma capa Ou se já veio nele Na verdade ó Olhando aqui dá para ver Foi colocado Aquelas maçanetas de mercado livre mesmo A maçaneta original é branca por baixo ó Eu preferi a branca O que vocês preferiam aí Eu preferi a branca Cromado com branco não combina Então Já pegou aqui o retrovisor né Já deu uma Uma coisada ali Estou gravando com meu celular pessoal Parece que ele está meio Meio bugando Não está não né Então vou mostrar aqui a parte do motor para vocês Eu não quero que o vídeo fique muito longo O motor dele é um motor 3 cilindros Deixa eu abrir Aí pessoal Motorzinho 3 cilindros né Bastante conhecido aí da Hyundai né Motorzinho Confiável Eu não vou falar Muito sobre ele Porque eu não estudei muito sobre ele Mas eu acho que Não é injeção direta né Tenho quase certeza que não é injeção direta É injeção indireta Motorzinho 3 cilindros né Ele É 4, 8, 12 válvulas 4 válvulas por 4 válvulas por cilindro né Motorzinho 12 válvulas Frex Motorzinho bastante econômico pessoal Faz aí em torno de 12 12 na gasolina Na cidade E no álcool ele faz Se não me falo a memória É em torno de 10 Alguma coisa assim na cidade Na rodovia faz bem mais Na rodovia Esse carro é econômico viu Esse carro na rodovia Na gasolina ele faz 16 Até mais hein Até mais E no álcool faz também Bem econômico no álcool No álcool na estrada Faz uns 15 Uns 15 14 Top Um carro bem econômico Economia Economia é top É Que mais Não tem muito pra falar Que eu não conheço né O carro não é meu Eu não conheço Mas é Motor bem confiável né Um motorzinho bem confiável aí Beleza Essa parte da frente dele Não tem manta Manta aqui no capô Capôzinho bem pequeno Bem pequeno Mas não tem manta É varetinha também E é isso aí Agora Mostrar aqui pra vocês A parte interna né Vou começar pela traseira Sem muita Frescuras Banquinho dele Carrinho bem Bem de Uber mesmo né Banquinho original Encosto de cabeça Só na lateral Igual do Do meu Palio O carro 2014 Viu Só tem banco na lateral E cinto 3 pontas Só dos Só dos passageiros No meio é Cinto abdominal Banquinho bem É confortável Mas é bem Simplesão O túnel alto dele Não é alto Aqui no O túnel central Não é alto Aqui no meio Aqui ó Vou sentar aqui Pra vocês verem É Não é muito alto Aqui o console Tem um porta-treca aqui Dois porta-copo E um porta-treca lá na frente E já é a manopra do câmbio Aqui o espaço dele O banco tá regulado Pra mim ali Que tem um metro e pouco Um metro e oitenta Um espacinho bom Um espacinho bom Porta-revista aqui ó Bonzinho Dá pra Tranquilo A cabeça aqui ó A cabeça me sobra Me sobra Cinco dedos Aqui Sobra uma mão inteira Top Aqui é tudo prástico Né Tudo prástico Plástico Vida elétrica Na traseira também Não deve ser um toque Pra subir Deixa eu Ligar ali a chave Pra vocês verem Deixa eu ver Deve tá Travado Deixa eu ver Tava travado ali Pra subir Os litros de trás Pra subir Não é um toque Nem pra descer É um toque Nem pra subir Nem pra descer É um toque Tudo prástico Tem um porta Porta-objeto Aqui ó Bem pequeno Bem pequeno Aqui atrás também Porta-objeto Bem pequeno E é isso Carro popular Que de popular Não tem nada Vou mostrar o porta-mala Pra vocês Tem abertura interna Do porta-mala Pelo menos Tem Cadê Onde que é Na onde que é Agora Não tem Eu acho que tinha sim Aqui é do tanque De combustível Combustível Agora eu não sei Onde que é Se é elétrico Se é Tinha eu acho Eu acho que tinha Vou abrir na chave Mesmo pra gente Não perder muito tempo A chave dele Canivete Normalzinha Tem Trava e destrava E Somente isso Ele deve ter A abertura interna Eu não sei onde é Aqui ó Revestido Com prástico Aqui né Tem umas tranqueiradas Aqui Não liga a bagunça Do meu sogro Tem até um pedaço De escapamento Dele aqui Sei lá O que ele fez Eu não vou saber Não vou saber A litragem Pra vocês Mas falando a verdade Pra vocês Tem o tamanho exato Tudo Do meu palio Sabia Agora o meu também Tá Encarpertado E Encarpertado Lá né Tem mais ou menos O tamanho do palio Sei lá Quantos litros Trezentos e pouco Sei lá Aqui um forrinho Esse aqui é bom Esse aqui é da hora Prástico Aqui ó Um forrinho Na lateral é plástico E é isso aí ó Bem pequeno mesmo O banco deve deitar Inteiro pra frente Igual do palio Tem o puxador aqui ó De porta De fechar Bem levinho a porta E é isso aí Mostrar ali A parte da Do Do motorista E já finalizo Pra vocês O banco Tem regulagem Vamos ver Aqui Deixa eu ver Acho que é regulagem Eu acho que é regulagem De altura Mas eu acho que não tá Deixa eu ver Ah A regulagem de altura É aqui ó A regulagem Do De altura Do Do assento né E aqui é da Do encosto Tem regulagem De altura Não tem regulagem De De volante Se tivesse Ia me surpreender Ligar aqui pra vocês Ver O O painel dele é bem bonito Um azul bem bonito Aqui na porta Da frente Não é muito diferente Tem os controles Aqui dos vidros elétricos Pra travar O vidro elétrico Travar A trava de porta Igual o que eu coloquei No meu Tem um porta Treco Aqui mais ou menos Pequeno Pequeno pra caramba Prástico Aqui o revestimento É prático Aqui é um Um tecido Aqui ó Aqui é um tecido Esse carro Tem ar-condicionado 2013 2014 Tem ar-condicionado Aqui Vindo aqui Pros consoles Central né Tem uma coifa Aqui E aqui tem um Porta treco Um porta treco Com 12 volts Aqui ó 12 volts Aqui os controles Do ar-condicionado O ar-condicionadinho Aqui O rádio dele Não é multimídia É um rádio bem antigo Dá pra colocar Multimídia Mas tem que comprar E aqui É Aqui tem o O marcador Aqui ó O O O RPM O RPM A velocidade Marcando até 220 E é isso pessoal O volantinho dele Com controle de som De som É direção hidráulica Tá Não é elétrica Eu acho É elétrica Será Então acho que é hidráulica Acho que é hidráulica Não é elétrica ainda não Não é elétrica ainda não Mas é um carro bom Pra dirigir Tá Pra viajar Aqui o Porta treco Dele Porta treco Não é Não é pequeno Mas também Não é Isso aqui é saídinha de ar Sei lá Não Acho que não tem saídinha de ar Não Não é grande Mas também não é pequeno Um porta Um porta luva médio E é isso aí pessoal Acho que eu falei tudo dele Aqui em cima tem Tem luzinha Pro motorista Que é difícil de ter Luzinha pro motorista Luzinha não espelho Espelho também pro passageiro Luzinha tudo Tem uma luzinha aqui E uma luzinha no meio Que é Lâmpada Alógena ainda Beleza O cinto tem Regulagem de altura E é isso pessoal E é isso No mais É um carro da hora De dirigir É um carro Assim Ele tem 80 cavalos É isso que eu tava esquecendo De falar Ele tem 80 cavalos É um carro bom Pra cidade Pra viajar também É um carrinho tranquilo Um carrinho confiável Vou falar pra vocês É um carro que eu teria Um carro Um carro popular Popular entre aspas Que eu teria Eu gosto dele Gosto também do Onix Mas sei lá Entre ele e o Onix Eu não sei qual que escolheria Talvez esse Talvez esse aqui Então é isso pessoal 5 marchas Não é 6 marchas Carro 6 marchas É melhor pra economia De combustível 6 marchas Esse aqui é 5 marchas Então é isso Mostrar a pedaleira Pra vocês Esse aqui Acho que é o tapete Original dele ainda Tem um aqui Esse aqui é bom Pra não correr Que não correr pra frente Na pedaleira Emborrachada Já tá meio Desgastada E é isso O somzinho dele Na porta aqui O somzinho dele É normal Por isso eu não vou mostrar Não é multimídia Nem nada Então é isso Deixa o like Inscreva no canal E até o próximo vídeo Tem ali Um refletor Ali não acende Só um refletor Pra ninguém arrancar Sua porta Deixa o like E até o próximo vídeo Tchau 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 Obrigado.